O ensino médio no Brasil será mudado. A medida foi anunciada pelo Ministério da Educação nesta sexta-feira após homologar a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação no ano passado. Com as modificações, as disciplinas de matemática e português serão as únicas obrigatórias nos três anos do ensino médio. Os demais conhecimentos deverão ser definidos pelos estados e pela rede de ensino, que serão responsáveis pela elaboração do currículo de acordo com as realidades locais. A carga horária para esta etapa do ensino também será ampliada. No turno diurno, passa dos atuais 2.400 para 3.000 horas. Já no turno noturno, a carga será gradativa até igualar as 3.000 horas. Os alunos também vão poder se dedicar às áreas eletivas ou cursos técnicos. A escolha das áreas de conhecimento será do próprio aluno, conforme as disciplinas oferecidas pelas escolas. A Base Nacional Curricular Comum é inédita no país e tem como objetivo apresentar um conjunto de orientações para anotear os currículos das escolas públicas e privadas de todo o Brasil. As mudanças já passam a valer a partir do ano que vem. A partir de janeiro agora, nós temos recursos deixados para isso no Ministério da Educação, com o pró-BNCC Ensino Médio, que é justamente para que os estados, junto com seus professores, discutam a construção curricular. Para que já em 2021 tenhamos os materiais alinhados, já tenhamos os materiais, por exemplo, como livro didático, que serão entregues. Já tenhamos a avaliação em 2021, o novo Enem, feito já desta forma. E já temos muitas escolas trabalhando com o novo Ensino Médio, sendo este processo acelerado agora com a aprovação da base.